E aí galera, belezinha? Beleza? Trazer pra vocês aqui mais um vídeo de Skywars E já quero desejar também pra vocês um feliz ano novo e muito obrigado aos meus inscritos aí e os que estão por vir também E vamos nessa galera! Beleza galera, já entrei aqui e tá difícil, hein? Vou tentar gravar umas três aí e tentar ganhar pelo menos uma, né? Vou pegar o pitzinho aqui A espalhinha Cadê esse safado? Cadê? Aproveita que ele não está me vendo Faleci Beleza galera, vou entrar em outra partida e já volto Beleza galera, voltei aqui no mapa templar E eu estou no mega agora Achei um pessoalzinho aqui que eu não conheço Tomara que eles não estejam tão bons que nem eu Ai ai, o cara já está fodindo Pega Tem nada que eles já estão atacando É guerra Dá a espada aí Vamos tentar invadir aqui Vou ajudar meu amigo aqui A espada aqui Sozinho não, me ajuda time Ah, faleci Meu time é foda Beleza galera, vou entrar em outra partida aqui E já volto Voltei no mapa extrato aqui E eu estou com um amiguinho aqui Com um amiguinho, não sei Tenho muito azar jogar E aí Americanamente Eu vou matar Estou com um amiguinho aqui Vou para o meio, menina, não, corre daqui, socorro, ai ai, ai ai, essa eu não vi nada, mas acontece, vou entrar em outra partida e já volto, já entrei no mapa aqui e agora é a hora, agora é a hora que já estou ficando bravo, não está ganhando nada, a cabecinha do ônibus, mais uma coisa, o corinho, o corinho, o corinho, o corinho, o corinho, o corinho, deixa pelo menos uma espada para nós usar aqui, olha onde ele vai, olha onde ele vai, o cara já faleceu ali, sai do medo, 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 acho que vou tentar ir para a canja, olha, de ladinho aqui que vai mais rápido, olha, vai chegar de surpresa que esse cara não me viu, ele deve estar bem empurradinho já, O cara saiu matando todo mundo. O cara é bom demais. Olha ele lá. Vamos tentar derrubar a cor. Derruba ele. Derruba. Derruba, derruba. Boa galera. Ganhamos. Tive que matar só um. Que facilidade. E é isso aí galera. O vídeo vai ficando por aqui. Perdemos a maioria. Mas... Voltaremos com mais vitórias. Um abraço e... Falei.